Conferência de imprensa com o Thiago Silva, depois da primeira onda do Qualifying deste MyOpen. Thiago, uma primeira experiência no ATP Challenger Tour, logo em Singulares. Se calhar, começava-te por te perguntar como é que soubeste a notícia, como é que reagiste, como é que foram as horas, desde esse momento até ao encontro deles. Eu soube a notícia, foi um bocado engraçado, porque o Sérgio já sabia que ia jogar par, já tinha de sair do sorteio, então eu combino com o meu parceiro de treinar, nós viam-se treinar uma hora ontem à tarde, às 5h às 6h, e às 6h menos um quarto, apareceu o treinador João Mai e viam-se para nós e disse, estão prontos para jogar sem lugar de amanhã? Nós pensávamos que ele estava a brincar, mas depois salvávamos o que íamos jogar e que íamos fazer o sorteio. Depois a partir daí foi tudo normal até ao dia, até à hora do jogo. Então mudaram alguma coisa no treino, conseguiram continuar a concentrar? Já estávamos a acabar, já estávamos a acabar, ficou normal o resto de treino. E hoje então, sobre estas treias em singulares, como é que te sentiste? Também como é que viste o encontro já agora? Ao início eu entrei um bocado nervoso, não sei porquê, mas senti que estava a falhar muito. Depois já parti por volta de 3-0 no primeiro sete, eu acho que o resultado não mostrou o que foi o jogo, eu sinto que tive muito por cima dos pontos, ele jogou mais lá a meter a bola, e era sempre o que acabava por falhar, por isso não foi assim tão mau como parece. E quando sabes que era ele, não sei se tinhas a ideia de quem ele era, o que é que fizeste para preparar-me para ele? Tentei ver um jogo dele, por acaso, porque ele jogou com o Luís Faria, um olé, e vi um bocado. Pareceu-me que ele tinha uma boa esquerda, que não falhava e que podia atacar mais na direita, que quando ele atacava bem a direita ele acabava por falhar. E servia bem, não servia com muita força, mas quase não falhava primeiro, não fiz nenhuma dupla, acho eu. Por isso, já sabia pouco vinha, mais ou menos. E como é que te caracterizaste como jogador? Dos poucos, não vi muito o encontro, mas do pouco vi, vi que fizeste muitos amortis, e que as coisas dependiam muito mais estilo do que eu como seres. Sim, sim. Como é que te caracterizaste? Acho que sou um jogador bastante agressivo, que gosto de ir para cima. Depois isso pelo amorti, tinha que improvisar, vi que no meu jogo não estava a correr bem, também acho que faço uns amortis, e tive que tentar melhor a estratégia que não estava a recetar, e o amorti foi uma opção. E ter esta oportunidade, para o novo e ser logo em casa, imagino que estejam a ser dias especiais aqui na Mãe. Sim, claro. O primeiro challenge é sempre especial. Uma aproximagem aqui, que os meus parceiros terem que poderiam ver o jogo, é sempre especial. Tiveste família também, claro? Sim, então meu pai e meu avô a ver o jogo. Não jogaste no Central, jogaste no 4, não sei se pediste, se querias, se viste alguma vantagem jogar ali por ser mais pequenas, ou as pessoas mais pertinham? Não, por mim era completamente diferente jogar, ou no 4, ou na Central, só queria jogar e jogar bem. E fala-nos um pouco de ti, como é que surgiu a tua ligação ao ténis, contas um pouco da tua experiência na modalidade. Então eu comecei a jogar, acho que tinha 5 anos, eu jogava ténis e futebol, mas depois parti o braço, e fiquei algum tempo sem jogar ténis, e depois continuava a jogar futebol. Mas depois o meu pai disse que eu tinha que decidir entre ténis e futebol, mas já não me lembro porque decidiu ténis, e a partir daí fui sempre a treinar cá na Maia, e agora estou no topo. Ténis sempre aqui na Maia, com a equipe orientada pelo João Maia? Já treinei, comecei com o Alex Alexandre Cardoso, depois passei por vários treinadores até chegar ao João Maia. Já treinei com todos basicamente aqui na Maia. E que objetivos é que tens? O que é que tu ambicionas? O meu principal objetivo para o ano é conseguir jogar os Grand Slam Júniors, no início do ano estou a pensar em ir à Suécia, fazer só dois Júniors, e vamos ver como é que calcou o ano, para ver se conseguir cumprir esse objetivo. Eu vi que aqui há pouco contornos que nas duas edições anteriores deste torneio foi sparring aqui no torneio, tu também foste, vieste aos torneios anteriores? Não, vi, lembro-me que o primeiro eu estava doente e fiquei só em casa, e o ano passado não vi, porque mesmo por causa de Covid acho que não se podia entrar, mas eu não vi. Sim, e agora tens a competição de paz que vais chegar com o... Sim, sim. Tens alguma expectativa? Divertir-te? O que é que esperas? Fazer o nosso jogo e tentar ganhar. Há pouco perguntei ao Henrique se ajudava para os pares já ter tido a experiência de ir a jogo num Challenger hoje em singulares, em termos de pressão? Acho que sim, acho que ajuda. Muito obrigado. De nada.